Este é o smartphone Poco F4, neste vídeo eu vou mostrar o teste do jogo COD Mobile neste modelo, lançamento da marca, vamos ver o desempenho do jogo nesse smartphone. Eu vou mostrar quanto tempo vai demorar para carregar o jogo e também quantos FPS vai rodar nesse smartphone. Eu já fiz o teste no Free Fire e no PUBG, se você quiser saber mais detalhes, vou deixar algumas sugestões nos cards. E se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Já chega nesse vídeo deixando o seu like, que é muito importante. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. E vamos lá, vamos ver o teste de desempenho neste modelo? E vamos lá, vamos ver quanto tempo demora para carregar o jogo. E pronto, abriu o jogo. Achei o desempenho deste smartphone muito bom, gostei do processador deste modelo. Vamos ver agora as configurações de gráfico. De padrão, ele vem na qualidade de gráfico muito alta e taxa de quadro alta. Aqui ele mostra também, para uma melhor experiência no jogo, minimize a taxa de quadros. Eu vou deixar tudo no máximo, eu vou selecionar essa opção aqui. Muito alta e taxa de quadros alta. Aqui mais alguns detalhes, configurações que você pode editar. E o legal é que você consegue editar em vários modos de jogo diferentes. Você consegue deixar personalizado. E agora eu vou abrir aqui uma partida. E vamos ver como que vai ser as configurações de gráfico, o FPS deste modelo. Vamos ver o desempenho neste smartphone. Se você também quiser ver o teste deste smartphone em outros jogos, eu já gravei no Free Fire e também no PUBG. Vou deixar algumas sugestões aí nos cards. Se você ainda não é novo no canal, também inscreva-se. E não esqueça do seu like neste vídeo, que é muito importante. Vamos lá. Começou o jogo. Eu vou abrir aqui o Game Turbo. Vou ativar essa opção para melhorar o desempenho. Pode ver que ele estava na média de 50 FPS. Já aumentou para 60 FPS. Esse smartphone que conta com uma tela de 6.67 polegadas. AMOLED 120 Hz. Muito boa a qualidade da tela deste modelo. E pode ver, ele está mantendo a média de 60 FPS. Não caiu. Muito bom desempenho. 60, 61 FPS. Muito boa a qualidade. E o gráfico eu também deixei na qualidade máxima. Mesmo assim, não estou perdendo desempenho aqui no jogo. Não travou nem nada. E também achei que carregou bastante rápido. Pode ver, está mantendo a média de 60 FPS. Muito bom o desempenho deste smartphone. E esse é um pequeno teste que eu queria mostrar para vocês. E pelo pouco tempo que eu estou jogando. Também eu achei que não esquentou o smartphone. Está certo que não é muito tempo. Mas não esquentou. E também não perdi o desempenho no jogo. Mesmo nas configurações máximas que eu deixei ativado. E esse é um pequeno teste aqui no código mobile. Que eu queria mostrar para vocês. E se você quiser comprar este smartphone. Eu vou deixar o link desta página na descrição do vídeo. Você pode escolher esta versão de 6 GB de memória RAM. E 128 GB de armazenamento. Está custando aproximadamente R$ 1.932. Já a versão de 8 GB de memória RAM. E 256 GB de armazenamento. Está custando aproximadamente R$ 2.167. Eu vou deixar este link do AliExpress na descrição do vídeo. Caso você queira comprar este smartphone. E aí, o que você achou do desempenho neste smartphone? Este modelo que conta com processador Snapdragon 870. Eu achei muito bom este lançamento da marca. Comenta aí o que você achou. E se você tem alguma dica, alguma sugestão de vídeo. É só deixar nos comentários. Caso você também queira comprar este smartphone. Vou deixar o link na descrição. E é esse o teste que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.